Pessoal, teve um campeonato BR, tá ligado? Aqui no BR, que o VV foi como jogador, Gal. E aí é esse rolê, velho. Não sabia disso? Não, não lembrava. VV trocando tiro, velho. É, na lã de PUBG, é a única que teve. Eu petei todo mundo. E aí, mano, o que aconteceu? Pra mim, Gal, o grande problema é o problema de logística, velho. Como é que você fica spamando esses eventos de sem PC, velho? É uma loucura, velho. É, o dinheiro tem que entrar. A gente não consegue nem fazer de 5 contra 5, velho. Mano, era abundante. O dinheiro e o investimento não tem o que falar, velho. Era uma parada abundante, né? Mas mesmo com o dinheiro, velho. Não tem dinheiro que vai te resolver uma logística de sem PC jogando, Gal. Mas como que em 2019 você consegue e em 2024 não, velho? Essa matemática eu nunca entendi, Tigrão. Pô, 2001 eu fui pro World Cyber Games na Coreia. Sério mesmo, velho. Nós não tinha nem celular, mas tinha a Olimpíada dos Games na Coreia com um salão lá pra você treinar. Cybercafé, lan house, quarto pra você no prédio lá muito louco na Coreia. E o ano é 2024 e não tem World Cyber Games, não tem Mundial de Fortnite. Você não consegue botar sem PC. Olha, Gal, o ano é 69. E o ser humano ficou uma calculadora caça e foi pra Lua e agora não vai mais, velho. Mano, a gente tá virando muito bagra. A gente tá regredindo. Sério mesmo, velho. A gente tá regredindo. Tá ficando burro, Gal. A gente tá regredindo, velho. A gente tá regredindo. Qual a fatia da população hoje, Tigrão? Se precisar matar um animal pra se alimentar, conseguiria fazer isso? Mano, matar o animal até dá, velho. O problema é que eu acho que eu não ia conseguir por dó, velho. Eu não gosto de machucar os bichinhos, velho. Então, então não, por N motivo. Tipo assim, você... E não é nem a questão do ato de matar. É a questão do largados e pelados, Tigrão. Você não ia conseguir subir na árvore pra pegar o coco. Você não ia conseguir pescar pra pegar o peixe. Você não ia conseguir caçar pra pegar essa caça e aí ter que fazer a comida. Você não ia conseguir fazer o fogo. Quem tá falando que eu tô chapado, velho, pensa nisso, velho. Hoje, a gente tem tudo à disposição e o ser humano, ele não consegue fazer mais muita coisa, velho. A maioria das pessoas do chat, inclusive eu, tá? Se a gente cair num poço, se a gente cair num poço ou num grande buraco e alguém jogar uma corda, você não consegue subir, velho. Nem com a corda. Eu garanto que a grande maioria, 90% do chat, não consegue subir, velho. Você é incapaz de sair de um poço te jogando uma corda lá, velho. Ah, Gal, você não, aí você tá subestimando, mano. 90%, 90%. Eu faço uma aposta com você, Tigrão. 90% não consegue... Mano, vamos fazer esse rolê então. Então, tipo assim, em humanidade em geral, nós tá caindo. Mas quem tá subindo, tá subindo forte, velho. E sabe de muita coisa e faz muita coisa. Mas o grande público, a grande massa, velho, tá mamando cada vez mais, velho. Tem esse rolê também, velho, que hoje você consegue ter só mais acesso à burrice humana, tá ligado? Tem esse lado também, né, que a gente não foi. Mas antes, a grande parte da burrice humana tava escondida, tá ligado? Hoje, você junta muita gente num chat e fica lendo. Essa burrice, ela já não tá mais escondida. De repente, você tá lendo ela num chat o dia inteiro. Gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, uma loucura, Tigrão. Pessoas que antes não tinha uma voz pra ser burro, entendeu? Saca, velho? A gente dentro da Olimpíada da Humanidade, a gente estaria como... Nós perde, perde. Nós perde, né? Eu acho que nós perde, velho. Galera dessa faixa de hoje em dia perde, eu acho. Qual será, velho? Que, tipo assim, qual faixa, né? Se a gente pegar uma faixa de 20 anos, 20, 30 anos, qual seria a faixa, né? Mano, vou te falar que essa faixa dos nascidos dos anos 30 aos anos 50 vem forte, viu, velho? É... Mano, mas será que eles trocavam com os gregos, velho? É a faixa do meu avô, por exemplo, mano. O meu avô, ele é brabo. Mano, eu sinto que os gregos trocavam as... Tá, esses gregos são nem terassos. Será, velho? Pô, as estatuas de mármore... Não, tem tudo. Tem vários fundamentos. Vários fundamentos, velho. Será, velho? Será que o seu vô trocava uma ideia com Platão na boa mesmo, na moral? O avô arrebenta a cara dele. Arrebenta a cara dele. Tipo assim, velho, se tivesse uma luta de boxe, seu vô e Sócrates, e depois ele tivesse que escrever uma redação, e depois... Mano, o avô arrebenta o Sócrates, arrebenta o Sócrates. E aí tivesse que pescar, na sequência, pescar. Nossa, coitado o Sócrates. O avô arrebenta o Sócrates nisso também. Mano, o avô peça com a mão, velho. Então, ai, ó. Não tô nem zoando. Cara. Ele entra num açude e pega um peixe com a mão pra gente comer. É, esse pessoal dos anos 30, 40, 50, o pessoal era bravo mesmo, velho. Mano, é, esses caras davam um pau em nós, velho. Esses daí a gente já perdia, velho. Esses daí não tem nem como. E a Alexandria, tal, Alexandre o Grande, pá, ele dominou umas paradas. Farol de Alexandria, ele manjava de uma, tipo assim, no combo, né? Engenharia, mais guerra, mais arte, música, saca? Ele devia tocar um banjo. Seu vô tocava o quê? Porque tem que ter essa parada de música. Falta. Falta. Falta legal. Mano, é que é assim, velho. Não tô querendo puxar o bom, tipo, meu avô. Mano, meu avô, ele é muito sinistro. Não, eu tô convencido, velho. Ele é muito sinistro. Ele não é meio que o velho médio. O meu avô é, tipo assim, um velho cabuloso. Mano, se seu avô... Talvez tem outros velhos aí que tomariam pau pro Sócrates. Meu avô, não. Ó, tem um, por exemplo, tem o seu avô, aí ele senta numa mesa pra jogar uma partida de xadrez com o Napoleão, tá ligado, velho? Ele ganha. Rola, rola. Ele ganha. Pior que o meu avô também é meio xadrez, velho. Todas as coisas de velho. Ó, você concorda que xadrez tinha que ser uma categoria? Porque xadrez tá há muito tempo na civilização? Tipo, essa partida de xadrez é uma categoria, não é? Cara, ó, dá pra elencar as categorias. Bora, bora fazer a Olimpíada da humanidade. A Olimpíada da humanidade. Tem que ter a música, o cara tem que tocar um instrumento. Um instrumento qualquer. Nem que ele pegue um pandeiro, a flauta, um violão, uma gaita, um batuque, tem um instrumento. Aí, ele tem que jogar uma partida de xadrez. Eu acho que tem essa parada da pesca. Tem que correr sem metros rasos. Correr sem metros rasos, beleza. Pesca tá on também. Pesca tá on. Luta tá on. Luta. Uma lutazinha. Mano, matar um animal, velho. Porque o homem, tipo, infelizmente, velho, tem essa relação da caça, não tem? Tem, tem que ter caça. Fazer a lista. Mano, sabe qual é uma parada que tem que ter? Ele tem que pintar um quadro. Seu avô não pintava. Pintava. Ah, não, impossível, velho. Pô, mas você concorda que esse cara, ele tem que pintar um quadro também? Mano, eu vou virar fanficzera. Mano, você tá falando todas as paradas que meu avô fazia. Ele pintava, tinha xadrez, ele lia pra caramba, ele pratica lutas, ele pesca com a mão. Mano, ele é sinistro, velho. Velho, tem uma parada. É que essas olimpíadas tá sendo boas pro meu avô, tá ligado? Tem outras coisas que ele não faz. Seja com carabina, estilingue, arco e flecha, metralhadora semiautomática, tem que ter alguma prova de tiro, Tigrão. O ser humano também, ele atira há muito tempo. Nem que seja, pô, nem que seja com uma pedra. Ah, pô. Alvoro militar. Ó lá, alvoro, beleza, militar, o cara tá lá. Adiciona também domar um cavalo, velho, e dar um rolê com ele. Você precisa de um meio de transporte também. Seria, tipo, não daria, tipo, uma parada de domar um animal e a pessoa ter, tipo, um mascote, tá ligado? Tipo assim, qual é o animal que você consegue ter como mascote, saca? Você, você pode chegar com um cavalo. Pô, e se eu chego com um leopardo? Isso me coloca pontos a mais, tá ligado? Aí tem um cara que chega com a cobra. Mas existem inúmeras outras qualidades que a gente se desenvolveu por não ter que se preocupar com essas, Gal. Eu também acho que tem isso, velho. Quem digita mais rápido no smartphone? Ninguém ia trocar com nós, tá ligado? Porra, bota aí os véiote, tudo num grupo, tá ligado? E vê quem fala mais. Nossa. Mas ia acabar com os caras, velho. Eu ia fudar até mais horas. Porra, abre um internet, um Photoshop, vê quem faz o meme mais engraçado. Não tem como trocar com nós também. É isso, Tigrão. Um grande prazer. Estamos juntos. Amanhã é nós. Vamos dormir pensando na Olimpíada da Humanidade. Perfeito bom de organizar, hein? Alô, Melete. Vamos juntos, Gal. Vai ter que desenterrar a galera aí, né? Tinha que ter... Não é isso. Vai ter que fazer umas exumações aí, Tigrão.